Bom dia pessoal, estamos aqui no município de Lagoa Formosa, Minas Gerais, aqui na área do nosso cliente Delfino Fernandes que vem utilizando o nosso sistema Caramuru Danim Brasil Controle Biológico e Nutricional e eu vou mostrar para vocês pessoal como que está aqui essa área, a área do milho 3066 temos essa área aqui mais velha que já está com espigas bem desenvolvidas, como vocês podem observar um ótimo padrão de espiga, aqui essa área creio que dentro de 15 dias nós já estaremos colhendo milho aqui essa área que foi plantada no finalzinho de julho, início de agosto então ela sofreu aí um pouco do frio, a seca, a gente teve aqui esse milho é um milho irrigado mas ele se saiu muito bem graças ao nosso sistema nutricional que traz o balanço nutricional para a planta em cada fase fenológica com as suas dependências nutricionais de cada fase e eu vou mostrar para vocês aqui pessoal essa outra área é um milho um pouco mais novo e como que está a sanidade desse milho o desenvolvimento também, olha o padrão esse milho aqui vai ser destinado para silagem como vocês podem observar, uma sanidade muito boa, principalmente do bacheiro que vai drenando todos os fotossimilados aí para espiga depois da formação então quanto mais sadio, com mais sanidade nós tivermos o bacheiro melhor a gente vai ter questão de extração para o grão e como vocês podem observar aqui também, bem limpo de praga, sem enfesamentos um ótimo desenvolvimento até o momento atual e você produtor que está com dificuldade de produzir milho entre outras culturas, entre em contato conosco da NIM Brasil controle biológico e nutricional será um prazer estar visitando a sua propriedade e solucionando seus problemas com as nossas soluções sustentáveis e aí